O roubo de cabos telefônicos tem se tornado frequente em Paranaguai, no litoral como um todo, especialmente durante a noite, mas ultimamente isso tem acontecido durante o dia também. Dá uma olhada. Os furtos de cabos deixaram de acontecer na madrugada e passaram a ser registrados em plena luz do dia. A cada esquina é possível ver cabos cortados nas principais ruas da cidade de Paranaguai. Esse cabo hoje que está rompido aqui, ele é o cabo que interliga as cidades. Então hoje está rompido em Matinhos. Caso aconteça algum rompimento em Morretes ou na Serra, ele vai parar várias operadoras no litoral inteiro. Telefone, telefone fixo, telefone móvel, internet de fibra ótica. Hoje a gente trabalha aqui no litoral com mais ou menos 30 operadoras junto na nossa rede. O Paranaguai hoje tem uma média de 140 furtos por ano, no caso. Então é um a cada dois dias, basicamente. Então alguns furtos são rápidos, a gente consegue resolver em duas, três, quatro horas. Outros é 12, 14 horas que a gente tem que deslocar a equipe da capital, caminhão, todas as equipes do litoral juntos. Com a chegada da tecnologia, muitas operadoras trocaram os cabos com fios de cobre por fibra ótica. Além de atender mais clientes, o sinal chega com maior qualidade. Os criminosos cortam os cabos na busca da matéria-prima, que nesse caso não tem valor comercial. E eles acabam abandonando os cabos cortados nos postes. A fibra ótica basicamente é um fio de cabelo de vidro, né? Ela é envolvida por três tipos de materiais, que é um plástico mais duro e dois plásticos mais moles. Ela não tem valor nenhum comercial, né? Só o cobre. O cobre tem um valor um pouquinho mais elevado, porém praticamente é muito pouco pontos no litoral que compram, né? Então hoje a gente tem conta com a segurança da Oi, que está investigando quem são, quem compra, para poder chegar nele. Se não tiver para quem vender, não tem por que roubar, né? A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal têm reprimido o crime de furtos de cabo em Paranaguá. Nos últimos três meses, a APM atendeu 17 ocorrências desta natureza. Parece um índice muito alto, né? Até pela comoção e até pelas reclamações. Mas aí a gente tem o problema da subnotificação, né? As informações não chegam para nós. Que atuação nós temos tido nesses casos? A gente tem feito fiscalizações em Ferro Velho, junto aí com o pessoal da Oi, junto com o pessoal da Copel, né? O grande problema de quando você consegue, seja numa residência, seja numa abordagem, encontrar com alguém os fios é a questão da vítima, né? Porque você não sabe quem que são aqueles fios. Nós já estamos em discussões com o pessoal da telefonia, com o pessoal da Copel, para tentar, de alguma forma, identificar esses cabos, né? Cenas como essa de cabos rompidos você observa em todo o litoral do Paraná, principalmente na cidade de Paranaguá. O rompimento desses cabos afeta milhares de clientes, que ficam, por exemplo, sem telefonia e até sem sinal de internet. Esses rompimentos de cabo geram um prejuízo de 400 mil reais para recolocar novamente essas linhas em operação. Essa é a base que a gente gasta ali, entre material, mão de obra, deslocamento de equipe do litoral, tudo é mais ou menos 400 mil por mês. Que deixam de serem investidos em novas linhas e também atender novos clientes. Sim, exatamente. Neste ano, a nossa equipe acompanhou três situações de furtos de cabos. E na primeira ocorrência, um homem chegou a ser preso pela Guarda Civil Municipal, após ser flagrado dentro de uma galeria subterrânea. Então, hoje, por volta das sete e meia da manhã, eu estava saindo da minha casa para ir para a secretaria, quando eu me deparei aqui na Florencio Viana com três elementos, cortando uns fios de cabo de internet. E do outro, até então, nós não sabíamos. E daí, eu, com o meu parceiro, pedi para que ele fizesse a volta na quadra, mas isso foi muito rápido, eu já acionei uma viatura da Guarda Civil Municipal. Em outra situação, um indivíduo foi preso pela Polícia Militar por furtar cabos na rua José Cadile, no bairro Vila Cruzeiro, em Paranaguá. Foi chegado um cidadão na companhia ali da Polícia Militar e disse que tinha visto os rapazes mexendo nos cabos de luz. Não sabia dizer se era luz ou o que era. Aí uma equipe deslocou até o local aqui e tentaram abordar dois suspeitos. Um deles correu, o outro conseguiram deter no local. E no local aqui já tinha uma grande quantidade de cabo aqui para fora, que eles estavam pegando aí do subsolo. A terceira e mais grave foi registrada às margens da Avenida Ayrton Senna da Silva, quando uma moradora viu o corpo de um homem dentro de uma galeria, próximo à subestação da Copel, no Jardim Araçá. Algumas pessoas que passavam pelo local identificaram a vítima desta situação. Seria um homem que reside nas proximidades e que seria usuário de drogas. Ainda de acordo com relatos, este homem teria entrado no bueiro para furtar fiação. Ao realizar o ato, ele teria sofrido uma descarga elétrica. Então são delitos que se você não pega na hora, o camarada está lá no poste furtando, ou ele está descendo do poste, ou está com material ali próximo do poste. É difícil você conseguir caracterizar e achar a vítima disso, sabe? Na receptação, simplesmente, é um crime que é de menor potencial ofensivo. Então, geralmente é um termo circunstanciado. E a condenação para isso é mais complicada. Mas, enfim, não é por isso que a polícia não atua. Então, rotineiramente, nós temos algumas operações de fiscalização a esses locais. Denúncias e informações de quem compra o material ilícito precisam ser repassadas para a Polícia Militar via 190 ou Guarda Civil Municipal via 153. O importante é repassar o máximo de informações para que a polícia consiga chegar até as pessoas que cometam este tipo de crime na cidade. Eu gosto sempre de frisar isso, né? Que as pessoas baixem o aplicativo na sua loja de aplicativos ali, baixem o aplicativo 190, a PP190. Faz um cadastro, fica muito mais célebro o chamado da polícia, né? É melhor do que você pegar o telefone e ligar o 190. Às vezes você pode cair num momento, assim, de muitas ligações, né? E ter que ficar esperando. Então, o aplicativo é mais rápido. E aí, no flagrante fica mais fácil, né? Então, é isso, é a atuação da PM dessa forma. É demais, né, gente, essa situação toda aí.